Aprendendo com os erros Olha, certa feita, eu tive o privilégio de ler uma frase muito, muito importante Que eu levarei para a minha vida toda O seu maior professor neste mundo é o seu último erro Um exemplo de otimismo foi demonstrado por Thomas Edison O grande gênio inventor da humanidade Pela forma como reagiu a um aparente grande infortúnio em sua vida Numa noite de 1914 Seu laboratório, que valia na época mais de 2 milhões de dólares E que não estava no seguro Começou a pegar fogo com todos os preciosos registros de Thomas Edison Em seu interior Mas no auge daquele grande incêndio Enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo Charles, o filho de Thomas Edison Freneticamente procurava o pai Que tinha o hábito de trabalhar até tarde da noite naquele laboratório Então, aliviado Ele encontrou o pai Edison fora do laboratório Olhando serenamente Aquela terrível cena O semblante do seu pai Refletia o brilho das chamas em seus cabelos grisalhos Que escoavam ao sabor da leve brisa Charles sentiu um aperto muito grande no coração naquele momento Vendo o seu pai Já com 67 anos Testemunhar o trabalho de uma vida toda Ser consumido pelas cinzas Mas então Após horas de silêncio Thomas Edison Olhando carinhosamente para o filho Então disse Existe um grande valor Em um desastre como este, filho Todos os nossos erros São queimados Graças a Deus Podemos começar tudo de novo E Thomas Edison, de fato Começou tudo de novo Até o dia daquele incêndio Ele tinha passado mais de três anos Tentando inventar o toca-discos Até então Sem sucesso Mas três semanas de trabalho Após aquele terrível incêndio Ele então Conseguiu Uma pessoa inteligente Aprende com seus próprios erros Mas uma pessoa sábia Aprende com os erros dos outros Após o relato Do filho de Thomas Edison Depois deste triste ocorrido Muitos e muitos de nós Podemos tirar uma grande lição Para toda a vida Como está a sua vida profissional Como anda a sua vida amorosa Sua saúde Sua família Lembre-se Se você ainda pôde Responder a esta pergunta É porque então Provavelmente Também Pode recomeçar De novo O que é 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 o que